Boa tarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, início de noite, né? Sempre estamos aqui nesse momento de oração, nesse momento de abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deixe aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante. Se você puder, clica aí nesse joinha para que o YouTube envie essa oração para mais pessoas. E se você desejar, deixe o seu nome aqui nos comentários para o momento da nossa oração da fé. A oração, ela move a mão de Deus, né? Quando você trabalha, você trabalha, mas quando você ora, é Deus que trabalha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz, orai sem cessar. Eu já vou orar por você, mas é importante você ouvir essa palavra que Deus está falando ao meu coração para te dizer. Ande em espírito de oração, ande em espírito de vigilância. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, é como o leão que ruge e anda ao derredor procurando alguém a quem ele possa tragar. A nossa vida, ela tem muitas lutas. Ela tem muitas batalhas. A sua vida não é fácil. Satanás, que é esse leão, está sempre tentando fazer alguma coisa para nos prejudicar. Então, você precisa dessa vigilância. Às vezes, Satanás usa uma pessoa, usa um amigo, usa uma circunstância, uma situação, para te deixar distante, para te deixar longe das coisas de Deus. Para te deixar vulnerável, fraco, frio na fé. Até que uma hora, talvez, você não consiga mais se levantar. E ele vem e dá o bote final. Por isso que lá em João 10, 10, a Bíblia diz que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Matar quem? Matar pessoas. Levar pessoas ao suicídio. Acabar com vidas. Não é matar passarinho. Não, é matar pessoas. Acidentes de carro. Situações, terremotos. Coisas pesadas. Então, ele vem para matar. Mas também vem para roubar. Roubar o quê? Roubar a alegria. Roubar a fé. Roubar a esperança. Roubar a felicidade. Roubar o prazer de viver. Roubar aquilo que a pessoa tem como felicidade, que é servir a Deus. O prazer de servir a Deus. E destruir. Destruir o quê? Destruir famílias. Destruir casamentos. Destruir matrimônios. Destruir felicidade. Por isso que a gente tem que estar atento. Nós temos que estar vigilantes. Para que ele não venha nos pegar. E como que eu vou manter a vigilância? É através da oração. Através da comunhão com Deus. Através da intimidade com Deus. Através de andar com Deus. Através de ter uma vida na presença de Deus. Por isso, esteja atento. Não perca a comunhão com Deus. Não perca o seu tempo especial de orar a Deus por nada. Esse tempo que a gente passa aqui. É um tempo rápido. Mas é um tempo que produz. benefícios para ter benefícios para a sua vida. Todos os dias. Todos os dias eu estou aqui nesse mesmo horário para te abençoar. Isso aqui gera a presença de Deus. Esse momento nosso gera a proteção de Deus. Quantas pessoas você conhece que são vulneráveis? O diabo veio e arrebentou com a vida delas. Elas não conseguiram mais sobressair. Não conseguiram mais dar a volta por cima. E hoje elas estão na sarjeta. Ei, isso não vai acontecer com você. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Deus vai te livrar. Deus vai te fortalecer. O Senhor. Ele é contigo. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequias. Ei, havia um decreto de morte para Ezequias. Isso mesmo. O próprio Deus mandou dizer, Ezequias, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Quando Ezequias recebe aquela notícia, a Bíblia diz que ele coloca o rosto na parede. E ele começa a orar dizendo, Pai, eu tenho crédito com o Senhor. Eu já fiz tanto pelo teu reino. Me ajuda a viver. Me ajuda a permanecer vivo. E a Bíblia diz que Deus voltou atrás naquela decisão. E disse assim, Ezequias, no lugar que estava escrito que você ia morrer. Eu estou acrescentando mais anos de vida para você. Ei, a oração, ela acrescenta vida. Oh meu Deus, isso é forte. A oração, ela acrescenta anos. A oração, ela acrescenta milagres. A oração, ela acrescenta maravilhas. A oração, ela acrescenta coisas extraordinárias na sua vida. Não deixe de orar, orando sem cessar, clamando a Deus. É isso que estamos fazendo aqui diariamente. Amém? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Receba a oração da fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora. Pedindo que o Senhor entre com o teu socorro bem presente. Que todo ataque de Satanás, que toda artimanha do inimigo, não prevaleça contra a sua vida agora. Receba essa oração em nome de Jesus. O leão, ele fica ao derredor, tentando te tragar, mas ele não vai te pegar. Porque quem te protege é Deus. Quem te defende é Deus. Quem te guarda é Deus. A sua oração, ela move a mão de Deus em teu favor. A sua oração, ela atrai a presença de Deus. A sua oração, ela revoga decreto de morte. Essa oração está chegando até o trono de Deus. Nada vai te parar. Nada vai te deter. Você vai avançar. Porque com Deus você é a maioria. Eu abençoo agora a sua vida. Abençoo agora a sua casa. Abençoo agora a sua família. Abençoo agora os seus projetos. E profetizo que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a tua casa. Deus é por você. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Digam graças a Deus. Diga assim seja. Glória a Deus. Deixe aqui por favor o seu nome pra oração. É muito importante. Deixe o seu nome pra oração. E compartilhe agora essa oração nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe essa oração nos grupos. Para que mais pessoas sejam abençoadas. Um abraço. E estaremos aqui amanhã nesse horário. Em nome de Jesus. Olha a Deus. E ser sobre o seu nome. Obrigado.